A presidenta Dilma Rousseff também teve uma reunião de trabalho com o presidente do governo espanhol, Mariano Rajoy. Após o encontro, Dilma Rousseff fez uma declaração à imprensa. Senhoras e senhores, o presidente Mariano Rajoy e eu mantivemos uma reunião de trabalho do mais alto nível na qual desenvolvemos um diálogo franco e produtivo sobre a situação e o estado das nossas relações bilaterais. Eu reiterei ao presidente meu agradecimento pela acolhida que o governo e o povo espanhol nos dispensaram aqui em Madri e em Cádiz, onde participamos da 22ª cúpula ibero-americana. O presidente Rajoy e eu consideramos que a relação entre o Brasil e a Espanha vive hoje um momento promissor. Há interesse recíproco no aprofundamento do diálogo, do intercâmbio e da cooperação. Concordamos em avançar em iniciativas concretas para dar novo dinamismo à parceria estratégica já estabelecida entre a Espanha e o Brasil. Em 2011, o intercâmbio comercial bilateral de nossos países alcançou um resultado histórico de 8 bilhões de dólares. A Espanha também é o segundo maior investidor externo no Brasil, com um estoque de capital em torno de 85 bilhões de dólares, aplicados em setores estratégicos para o desenvolvimento do Brasil. O nosso país, por sua parte, é um dos principais investidores na Espanha entre os países emergentes. Nós, Espanha e Brasil, vamos trabalhar juntos para aumentar e diversificar ainda mais os fluxos recíprocos de comércio, que, mesmo tendo atingido esse patamar, nós consideramos aquém do nosso potencial. Decidimos também aproveitar melhor o potencial de cooperação em ciência, tecnologia e inovação, em domínios que abrangem a gestão de recursos hídricos, a cooperação industrial para a defesa, a indústria naval, a construção de rodovias, ferrovias, portos e aeroportos, a nanotecnologia e a área de petróleo e gás. Expressei minha satisfação com a acolhida recebida pelos mais de 2.100 estudantes brasileiros na Espanha, o quarto principal destino de bolsistas de nosso programa Ciências Sem Fronteiras. As universidades espanholas deverão receber, até 2014, 8 mil estudantes de meu país nesse programa. Temos avançado também na cooperação cultural. O Centro de Estudos Brasileiros em Barcelona e a Casa Brasil em Madrid contribuem para a difusão da cultura brasileira na Espanha. E o Brasil é sede de institutos servantes que difundem a língua e a cultura espanhola em meu país. O acordo de estabelecimento dos centros culturais agora vigentes abrirá novas oportunidades para o diálogo entre nossas ricas manifestações culturais. A Fundação Conselho Espanha-Brasil, aqui, assim como o trabalho que vem sendo realizado no Brasil pelo Instituto Velásquez, estreitam os laços entre nossas sociedades. Registramos com satisfação os progressos alcançados no tratamento dispensado a viajantes brasileiros na Espanha. Os entendimentos mantidos ao longo dos últimos meses têm surtido efeitos positivos. Temos que consolidar e ampliar estes avanços para estimular cada vez mais os fluxos de pessoas entre a Espanha e o Brasil de forma compatível com os vínculos históricos de amizade fraterna que nos unem. O presidente Rajoy e eu discutimos também a ampliação das nossas parcerias em todas as áreas estratégicas e que estão em permanente crescimento no Brasil. A saber, a presença de investidores espanhóis nas áreas de rodovia e ferrovias, têm de alta velocidade portos, aeroportos, é para nós uma excelente contribuição no que se refere ao crescimento dos investimentos privados no Brasil. Também discutimos temas regionais e globais. Expus a ele o avanço do processo de integração da América do Sul, uma região de paz, de crescente prosperidade e justiça social. Falei-lhe da importância da adesão da Venezuela ao Mercosul e da consolidação da Unasul como uma instância regional de integração econômica, social e política. Estivemos de acordo quanto à importância estratégica das negociações entre o Mercosul e a União Europeia, com vistas a um acordo equilibrado que permita ampliar as correntes de comércio entre as duas regiões de forma benéfica para as duas. Sobre os temas relacionados com a paz e a segurança no mundo, expressei minha preocupação com a situação de violência na faixa de Gaza que tanto sofrimento já causou ao povo daquela região. O processo de paz entre Israel e Palestina, cujo único caminho possível é a coexistência pacífica dos dois Estados, permanece condição fundamental para a paz na região e no mundo. Confirmamos nessa visita que o Brasil e a Espanha são sócios estratégicos, com uma densa agenda de trabalho pela frente. O desenvolvimento de cada um dos nossos países terá muito a ganhar com o aprofundamento dessa parceria. Ao mesmo tempo, considero fundamental essa cooperação entre o Brasil e a Espanha, tendo em vista a situação de crise econômica financeira que afeta com particular incidência a Europa. O Brasil pode e será uma forma pela qual esses países desta região do mundo, que deram uma grande contribuição ao construir das cinzas da Segunda Guerra Mundial uma das maiores, um dos maiores produtos humanos que foi a União Europeia e o euro. O Brasil, portanto, pode e deve contribuir para que haja mais crescimento econômico, mais possibilidades de solução para a crise, porque ela necessariamente passa pelo crescimento. Muito obrigada. Bom dia, senhoras e senhores, senhoras e senhores. A minha pergunta inicialmente é para a senhora, mas queria perguntar também ao presidente Rajoy. A senhora tem insistido em todas as suas viagens à Europa na necessidade de crescimento e na crítica às políticas de austeridade que têm sido seguidas na Europa e da qual a Espanha é um dos alunos mais aplicados. Mais recentemente, ganhou o apoio do presidente da França, o François Hollande, na mesma pregação e, mais recentemente, ainda do Fundo Monetário Internacional, que reconhece que o excesso de austeridade pode prejudicar a recuperação econômica. Eu queria saber o que falta na sua visão para que essas críticas passem do estado de Lamúria, em que se encontram há dois anos, pelo menos desde a senhora é presidente, para políticas concretas de apoio ao crescimento e ao progresso dos países. E ao presidente Rajoy lhe perguntaria, senhor presidente, se você, nas noites solitárias de Moncloa, não teme que a Espanha possa seguir o caminho que a América Latina seguiu e que a presidenta Dilma mencionou no seu discurso em Cádiz, e você estava presente, certamente prestou atenção, duas décadas perdidas justamente por seguir políticas ortodoxas e de excesso de austeridade. Obrigado. Querido jornalista Clóvis Rossi, eu considero que a combinação de austeridade e crescimento é a melhor maneira de superar os desafios colocados por uma crise. até porque, como todos nós no Brasil sabemos, nós temos uma experiência em que o baixo crescimento, ao invés de diminuir a dívida e o déficit, o déficit faz apenas aumentá-lo. Assim sendo, nós consideramos que equilíbrio fiscal e crescimento, controle da inflação e políticas de distribuição de renda, são absolutamente compatíveis, não são antagônicas. Ao contrário, eu acredito que são completamente interdependentes. Eu acredito que a União Europeia tem, e principalmente a zona do euro, tem todas as condições, pela riqueza acumulada e por todo o potencial dos seus povos, de sair dessa solução. E considero que tem um componente muito forte nesse momento de crise, que é uma especulação contra o euro. Uma vez que o euro é uma das grandes, uma das grandes contribuições que a Europa deu ao mundo, mostrando que é possível criar uma zona de cooperação e que essa zona de cooperação, ela pode vir a ser, como é o caso da Europa, a primeira, o primeiro mercado consumidor do mundo, eu acredito que a Europa tem todas as condições de sair da crise. E espero que não se adote políticas pouco pragmáticas. O pragmatismo é uma forma muito, eu diria assim, eficaz quando se trata de encarar a crise da dimensão que se encara aqui na Europa. Nós sabemos que essa crise vem lá de trás, de 2008, quando quebra o Lerman Brothers. Nós sabemos também que, de lá para cá, ela contagiou algumas partes do mundo. Eu tenho a firme convicção de que é fundamental esse caminho de crescimento para a Europa para evitar a face mais negra da crise, que é o desemprego que nós conhecemos no Brasil, que é o aumento da desigualdade. E, francamente, acredito que esforços estão sendo feitos nesse sentido. Espero que, principalmente, os países aqui do mundo ibérico tenham a oportunidade de ter, eu diria, uma flexibilização maior no que se refere à forma de encaminhar a crise. Isso significa, não, não é que, significa, crescer e, ao mesmo tempo, construir as condições do ajuste no médio e no longo prazo. A presidenta Dima Rousseff almoça em Madri com o rei Juan Carlos I e a rainha Sofia da Espanha. Depois, ela participa de um seminário sobre o crescimento da economia brasileira. A presidenta retorna hoje ao Brasil. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. A-RICIA. 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 A-RICIA.